Deus fala com você em Provérbios 24 Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal Com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis Mas poder tem um sábio do que o forte e um homem de conhecimento mais do que o robusto Com medidas de prudência farás a guerra Na multidão de conselheiros está a vitória A sabedoria é alta demais para o insensato no juízo A sua boca não terá palavra Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão Os desígnios dos insensatos são pecados e escarnecedor e abominável Aos homens, se te mostrares fraco No dia da tua angústia, a tua força é pequena Que Deus abençoe e ilumine a sua vida Peço que siga-me e curta essa página Que Deus abençoe e abençoe e abençoe